Estou brincando, mas é... A gente vai fazer uma pergunta bem prática, assim, sobre bipolaridade. Todas. É que eu não estou me autoconsultando... Aliás, não estou fazendo uma consulta. Faça, porque agora é de graça. A bipolaridade é caracterizada, pelo que você falou, por essa oscilação de humor, né? Uma hora você está lá, outra hora você está aqui. Quais outras características... Porque isso, como eu pontuei agora há pouco, é a vida, é isso, né? Tipo, notícias boas e notícias ruins. Mas quais são as outras características da bipolaridade, além dessa oscilação de humor repentino, né? Que é bom deixar claro. Ó, esse ajuizador, ele é duro, ele é cruel. E por que ele é tão duro? Porque não formou um eu muito bem formadinho aqui no que a gente chama de narcisismo primário. Sim. Então, rola uma insegurança aí. Quando você escuta, oscila. Então, assim, não sabe bem quem é. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo eu mesma, já que a gente falou de rede. Aí a gente vem aqui no flow, vamos dizer. Aí amanhã vem alguém e fala. Nossa, mas estava ótimo. A gente pôs uma foto nova, postou uma foto. Linda, fada, maravilhosa. Fada eu acho ótimo, né, gente? Acho uma coisa gnômica. É bem São Tomé das Letras. É gnômico. Eu acho incrível. Mas deusa, fada, linda. Ótimo. Eu não acredito. Não é que eu não acredito. Acho legal e tal, mas eu não tenho uma crença absoluta. Aí vem o outro e fala. Prefiro natural. Porque está mesmo maquiagem. Eu não sou muito de fazer grandes maquiagens de cabelo. Meu cabelo é esse mesmo. É, era profissional no estúdio. Foi divertido, gostei. Que nem eu contei aqui. Mas, assim, escuta. Se eu acredito na deusa e na fada e eu acredito na... Ixi, achei estranho. Prefiro a outra. O que você está querendo? Mas isso não é você. Então, gente, o mundo te ajuiza. Isso é a estrutura do mundo do pai e da mãe. Tem a ver com a autoestima também. O meu próprio filho fala para mim. Ah, mas você só me critica. Eu só tirei não sei que nota. Olha lá, oito, nove. Você vem e reclama quando eu tirei não sei o quê. Eu falei. Eu sou sua mãe. Você está louco. Eu vou ficar falando. Ah, você é lindo, maravilhoso. Você é o gênio da cocada preta. Vai estudar. Como é que... Eu não lembro por que eu tinha dado uma bronca. Acho que ele não fez a lição. Essas escolas contemporâneas. Pior que a internet. Fica te mandando relatório. Chegou atrasado. Não entregou o trabalho. Não fez a lição. Não estava com o livro. Aí eu escuto aquilo e dou bronca. O que eu vou fazer? Porque antigamente... Antigamente tinha que chamar a mãe na escola para dizer isso. Agora recebe no WhatsApp. E eles falam demais. Porque controla até demais. Enfim, não vamos entrar na cultura do controle deleziana e tal. Mas você percebe que isso é da própria estrutura do mundo. Então, o eu... Eu dei esse meu próprio exemplo para te falar. Não é que eu não levo a sério, ou não leio, ou não acredito. Mas eu não posso acreditar muito. Concorda? Senão eu vou ficar oscilando. Senão eu vou me achar... Eu acho que é muito também... Fetichizada. Eu não posso nem me fetichizar de dizer, nossa, fada maravilhosa, nem me desencantar totalmente. Então eu tenho que ter uma liberdade. Eu adoro isso, eu gosto de pensar e eu quero pensar o que eu quiser. E sou livre, eu adoro a liberdade. Então pronto, falo o que eu quiser. E não é porque você vai me bater palminha, ou você vai me falar, nossa, deu uma bola fora. Eu quero trocar... Eu acho que tem muito a ver também a gente saber que tamanho a gente tem. Tipo... Ou quem a gente é. Não sei qual tamanho. Como o exemplo que você usou de comparar com o artista que tem 70 milhões de seguidores. Isso. Não é comparativo. Porque quanto a gente tem, ou que tamanho a gente tem, entra na régua fálica. Na régua que vai falar mais, menos. Qual é o lugar no pódio. Qual é o campeonato, a homenagem, aquela vintage. Vota aí e tal. Mas ao mesmo tempo, gente, campeonato. Cá entre nós, qual é a mulher mais bonita do Brasil? Entende? Miss Universo. Para mim, ou para a psicanálise. Isso é tão ilógico. O desejo é tão complexo. O tipo de mulher que te... Sabe? Turn you on. Faz a tua cabeça. Te dá tesão. Não tem... Mas quem diz que tem a ver com as formas perfeitas do peito tal, da bunda tal? Então, o desejo é enigmático. Aliás, tem a ver com a pequena falha. É, concurso. Isso, com o pedaço. Há um tempo que tinha a Cláudia Schiffer e a Cindy Crawford. E a Cindy Crawford foi escolhida como mais bonita, porque ela tinha aquela pequena mancha. Isso caiu mais, né? Hoje não tem mais. Essas supermodelos que tinham nos anos 90 como ícone de beleza, não tem mais hoje. Quem são? Tem, tipo, os concursos. Tinha Garota do Fantástico, antigamente. Ah, não. Talvez no Brasil, assim. Mas, por exemplo, o concurso de Miss é uma coisa que está em alta. Até na Folha tem um... É, mas você viu que elas agora estão mais... Elas estão mais vestidas, né? Exatamente. O que mudou é o entendimento do que é uma Miss, né? Eu, curiosamente, acho interessante. Eu acho legal. Eu acho um fenômeno da cultura bastante curioso. O concurso de beleza? É o concurso de Miss. Miss, em particular. Porque a Miss, justamente... Você segue? Não. Eu, na verdade, também não ligo para nada. Eu abri a rede social por causa desse programa aqui que ficava me enchendo o saco. Eu não tinha nenhuma rede social. É que eu criei. Pô, desculpa, cara. É, foi esse cara. É mesmo? E como você chegou até aqui? Eu sei lá. Esse cara me achou. Cara, boa história. Agora eu vim aqui e eu nem sabia o que era. Eu entrei aqui e não sabia o que era a primeira vez. Eu achei que era qualquer outra coisa. Mas deixa eu só chegar no ponto que eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que é importante mesmo, sim, para trazer à tona um aspecto do que você estava falando. Pelo que eu entendi e a propósito que eu concordo, você dar um tiro do ponto de vista do seu entendimento de como foi a recepção do que você fez e assim, vamos dizer assim, o seu posicionamento em relação ao seu acoplamento à realidade muito alto te faz tomar um tombo muito grande, ou seja, você tem uma frustração em função de expectativas que são irreais. Do outro lado, você se colocar aí realmente, a partir de um ponto de vista caracterizado por baixa autoestima, num polo muito negativo e depreciativo, também é muito ruim. Isso significa que a felicidade, agora eu vou falar como um economista, do ponto de vista da otimização, está no acoplamento, no encontro dessa linha que de fato reflete os feedbacks que o mundo te dá ou não? Claro, deveria ser assim, onde que você caminha mais junto de você mesmo? Estou te parodiando, em português mais simples, esse acoplamento às expectativas. Sem dúvida, e agora sem forçar a mão numa filosofia, mas eu adoro e sempre uso uma frase do Nietzsche, que na verdade é um subtítulo do último livro dele, sabe que o Nietzsche morreu meio maluco e é um cara gênio, brilhante, né? Eti homo, para se tornar aquilo que se é. Essa ideia, eu acho ela tão profundamente analítica. Você vive sua vida talvez em busca de estar mais dentro, mais à vontade com você mesmo. O que você é? Você não está fazendo muita cena. E o que você gosta? Assim, para a psicanálise é central. O que você deseja? O que te move? E o desejo não é racional e não é consciente. Esse que é o trick aqui do negócio, o difícil. Porque às vezes você luta, muitas vezes você luta contra o seu desejo. Você, tanto que tem essa pergunta clássica do Lacan, você quer o que você deseja? Então, você está, agora se você está em harmonia, para usar uma palavra assim que não é muito do campo analítico, mas eu vou ousar aqui, é você, nossa, eu estou em conexão, em harmonia. Isso com os feedbacks também que o mundo te dá? Com o que você é, com o que você é. Não, mas eu estou fazendo a pergunta sobre os feedbacks de uma vez. Eu entendi, eu estou tentando escapar, mas tudo bem. Mas eu não vou deixar. Eu posso te falar, agora eu vou falar em bom português. Eu diria o seguinte, se você está, porque eu estou preparando aqui, se você está em paz com aquilo que você é, com o que você deseja, você concorda que os feedbacks do mundo são secundários? Porque, assim, se eu penso isso, se eu acho isso, se eu gosto daquilo, e se o mundo agora não me dá um retorno muito positivo, problema do mundo, não é problema meu. Então, eu vou te falar em bom português, fuck off o mundo. Eu vivo assim, eu mesma. Se não, eu não consigo essa liberdade radical. Se não, eu não consigo, entende? Poder ser livre para achar o que eu quero achar, pensar, falar o que eu quero falar. Se não, eu vou sempre na cola do que eu estou achando, que é o olhar do outro. Eu sou um tocador de foda-se profissional, tá? Então, o Igor sabe bem disso, assim, eu venho desenvolvendo isso há décadas, assim. Tocar foda-se é uma arte na minha vida. Mas no que sentido? Em todos os sentidos que você imaginar, inclusive, como professora, sou óbvio, sou professor concursado, livre docente, e toca um grande foda-se, e passear, se quiser me exonerar, passear. O Álvaro chegou aqui em determinado programa com um digeridu. É, eu já vim tocar digeridu aqui, já toquei djembe, já toquei... Djembe. É, então, sou o tocador de foda-se profissional. Você é músico. Agora, deixa eu te colocar uma coisa. Por que eu estou insistindo nesse ponto? E a propósito, sobre o português claro. Porque são questões complexas, e o português claro, justamente, às vezes, o português dá complexidade da coisa como um todo. O feedback que as pessoas nos dá, e mais do que isso, o mundo como um todo, então institucional, quanto alguém te paga por alguma coisa, que cargo querem te oferecer quando você procura um emprego, e o que quer que seja, é uma realidade na vida de todo mundo. E eu acredito, e talvez eu acredite, porque eu acredito em uma série de estudos que falam isso, não importa porque eu acredito, mas eu acredito que uma leve dose de auto-engano faz das pessoas mais felizes. E esse é o paradoxo. As pessoas mais felizes também são mais idiotas. É simples assim, entendeu? Então, eu não acho... Finalmente, a gente chegou em alguma coisa para a gente discordar. que a grande fórmula da felicidade é o encontro, o acoplamento a essa curva dos feedbacks do mundo. Não, as pessoas mais felizes, em geral, elas têm uma dose de auto-engano que faz com que elas achem que as coisas estão dando mais certo e vão funcionar mais, etc. E mesmo que depois, em algum momento, elas se frustrem, e tem uma sabedoria nisso. É uma sabedoria que a propósito eu não tenho, pelo jeito você também não tem, e eu acho que ele também não. O Igor, eu não sei, mas eu sei que é uma sabedoria... Caralho, ele literalmente me chamou de idiota. Não, 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 não. Aí que está, aí que está. Calma, calma. Aí que tem o próximo spin da coisa. Gente, recorta esse momento para depois soltar nas redes. Isso foi maravilhoso. Não, eu queria entender essa leitura aí, essa leitura de analisar a felicidade... Isso, deixa eu chegar lá. Quase uma felicidade coletiva, porque eu acho que tem gente que é feliz sendo idiota, mas tem gente que é feliz não sendo... Não é isso, é o seguinte, eu não quis dizer que... Claro que tem, tá? E a propósito, em geral, você tem correlação entre escala de felicidade, que não quer dizer nada do ponto de vista mais profundo, mas quer dizer alguma coisa em síntese superficial, e escala de quê, tá? Então isso existe sim, e as pessoas mais inteligentes, em geral, do ponto de vista dessas escalas que dizem 0, 0, 0, 1 sobre as coisas, também são mais inteligentes, mais felizes e vice-versa. Enfim, mas o ponto é outro, é o seguinte, um pouco de auto-engano tende a fazer as pessoas mais felizes. E o que eu chamo de idiota não tem nada de idiota, é a sabedoria do erro, é aí que eu vejo que tem algo de muito interessante. É como, por exemplo, você ter uma crença religiosa. As pessoas... Por exemplo, tem um... Eu não vou falar desse estudo, porque eu vou falar na CBN dele, depois de amanhã, mas vamos dizer assim que... Fala. Não, 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 não posso, mas... Dá uma canja aqui, vai, vai. Vou dar uma canja. Spoiler. Ah, tá bom, então eu vou falar de uma vez. É o seguinte, tem um estudo novo sobre Parkinson, e eu acho que o Parkinson... Ele é facinho, né? É, eu sou muito facinho. É uma doença muito... Foi piadinha. Não, mas é verdade mesmo, eu sou absolutamente sugestionável para qualquer coisa, choro no filme, é um absurdo. Mas, enfim, tem um estudo sobre Parkinson muito interessante, que mostra, que eu fiz um estudo de follow-up, então estudo 10 anos acompanhando pessoas que não tinham Parkinson, algumas delas converteram e tiveram Parkinson. E esse estudo mostra que pessoas que perderam a religiosidade ao longo desses 10 anos tiveram... Não é um pouco mais de chance de Parkinson, é mais de 10 vezes mais chance. Então é aí que eu quero trazer o negócio. Eu não tenho nenhuma religiosidade. Ah, mas você não tem uma espírita... Não, zero, zero de qualquer uma delas. Ah, não, mas nós estamos conectados. Não está conectado porra nenhuma. Enfim, nenhuma delas. Então, assim, eu entendo nisso, olhando quase como de fora, que eu não vou chamar isso de auto-engano, porque seria um tremendo desrespeito, mas eu entendo que uma determinada crença, e aí eu entro muito numa esfera que eu acho que é terreno comum com você, que é uma determinada maneira de navegar o simbólico e não exatamente navegar o real diretamente, para falar do ponto de vista lacaniano, que traz algo para as pessoas. E a gente pode, do ponto de vista experimental, estar reduzindo isso a auto-engano, o que é que seja, mas essa coisa também, trocando em miúdos, de ser muito o preto no branco, assim, ah, então é isso, né? Poxa, o meu papel no mundo é gerente. Cara, nem a pau, esquece tudo isso. Os feedbacks, ah, o meu negócio, a minha palestra vale 500 reais. Não, ela não vale 500 reais, ela vale aquela pessoa que você sensibilizou ali, ela vale muito mais, ou eventualmente vale o que você quiser dentro desse seu, o que a gente pode chamar de auto-engano, no sentido em que se eu fizer um inventário e testar nas pessoas, elas vão dizer que, cara, não é tudo isso. Mas não importa, para você viver quase essa bolha, também tem seu lado interessante. Então, para mim, esse é o contraponto, e que eu vejo assim, eu tento participar muito, muito pouco da sociedade do auto-engano, olha o ato falho, mas eu sinto que é muito importante. Nem precisei, hein? Nem precisei falar. Nem precisou, é, porque lógico que eu percebi. Pelo menos não foi o xiste. Mas é isso aí, tá? Esse é o meu ponto de vista.